Olá pessoal, eu sou o William Santos, sejam todos bem-vindos ao canal William Celulares. Neste vídeo pessoal, eu vou trazer para vocês o procedimento de reinstalação de ROM no Samsung Galaxy J7 Prime. Lembrando pessoal, para realizar esse procedimento é preciso estar com o aparelho sem chip e sem cartão de memória, tá bom? Pessoal, você que ainda não é inscrito no canal, vou convidar você a fazer a sua inscrição no canal. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo do vídeo, clica lá, faz a sua inscrição no canal e não esquece de ativar o sininho, tá? Assim que tiver vídeo novo aqui no canal, você é notificado, tá bom? Nós vamos fazer o seguinte, para fazer a instalação de ROM neste aparelho aqui, nós precisamos colocar o celular em modo download. Nós podemos fazer isso através de uma gig, se você tiver uma gig, tá? Ou nós podemos fazer isso apertando volume menos e tecla home, ó. Segura volume menos e tecla home. E aperta a tecla power do aparelho, que é a tecla de ligar o aparelho. Apertou. Ele vai entrar nesta tela aqui para a gente, ó, tá vendo? Nesta tela aqui, nós fazemos o seguinte agora. Nós damos um toque na tecla de volume para cima. Jóia! Dei um toque na tecla de volume para cima, o aparelho vai entrar em modo download. Aqui, pessoal, nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos pegar um cabo USB que já esteja conectado no computador, tá? Deixa ele conectado no computador já. De preferência, um cabo de boa qualidade. Não precisa necessariamente ser o original, mas de preferência um cabo de boa qualidade. Se você tiver o original, melhor ainda, tá? É outra coisa também, verifica se não tem nenhuma sujeirinha aqui no conector de carga. Às vezes pode ter uma sujeirinha aqui, atrapalhar. Faz uma limpezinha ali com uma escovinha de dente macia e um pouquinho de álcool isopropílico, tá? Molha a escovinha, coloca ali, faz a limpezinha. Daí sim, você começa o procedimento. Aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos conectar o celular ao computador agora, tá? Conectou, jóia. Nós vamos lá no computador agora pra continuar com o processo. Aqui no computador, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos precisar dos drivers do aparelho. No meu caso aqui eu não vou instalar porque eu já tenho os drivers instalados no computador. Se você já fez algum procedimento de RUM ou qualquer outro procedimento em celular da Samsung, é provável que já tenha instalado o driver, então não precisa, tá? Você só vai instalar o driver se você nunca fez nenhum procedimento em celular Samsung, tá, jóia? Faz a instalação do driver, jóia. Nós vamos precisar também do aplicativo Odin. A versão que eu estou usando aqui é a versão 3.11, tá? E vamos precisar também da RUM, da firmware pro aparelho. No meu caso aqui eu estou usando a G610M, tá? Mas se o seu modelo for diferente, eu deixo na descrição do vídeo pra vocês. Ah, mais uma coisa. Eu deixo todos esses programinhas pra vocês, essas pastas, pra vocês baixarem lá na descrição do vídeo, tá? Embaixo do vídeo, se você olhar embaixo do vídeo, tem a opçãozinha mostrar mais. Você clica, ele dá os links pra você baixar esses arquivos aqui, tá bom? Eles vêm todos zipados, é só você fazer a descompactação. Eles vêm dessa maneira aqui, ó, compactados. É só você fazer a descompactação e você já tem as pastas. Beleza? Baixou todos os arquivos necessários? Fez a instalação do driver? Nós vamos abrir o aplicativo Odin, tá? Abrir a pasta. É esse aplicativo aqui, ó. Odin 3.11. Eu vou dar dois toques pra executar. Ele vai abrir essa telinha aqui pra mim. Aqui, pessoal, como vocês podem ver, ele já deu uma conexão na porta com 39 aqui pra mim, ó. Se pra você aparecer em porta com diferente, não tem problema. O importante é aparecer aqui, ó. Agora, se não aparecer aqui, verifica o cabo USB, tenta usar outro, tá? É... Verifica a conexão do celular ali, se você não tá com nenhuma sujeirinha. Troca o cabo USB, se possível, tá bom? Até aparecer aqui. Apareceu aqui? Perfeito. Significa que o computador já reconheceu o celular. Joia, o que nós fazemos agora? Agora, a gente vem nessa primeira opção aqui, ó, BL, tá? E vamos dar um toque pra selecionar o arquivo BL da ROM, tá? Agora, aqui eu já vou procurar pela ROM que eu baixei. No meu caso, eu fiz o download e eu joguei na minha área de trabalho. Então, eu vou lá na minha área de trabalho procurar, tá? Se você baixou e deixou em downloads mesmo, você vai procurar em downloads, tá? Tá aqui, ó. A minha ROM é essa daqui, ó. SMG610. Eu tô procurando pelo arquivo BL, que foi o primeiro arquivinho que eu pedi aqui, ó. Então, BL, tá aqui, ó. BL. Vou dar dois toques pra selecionar. Joia, selecionei. Agora nós vamos pro próximo arquivo, AP. Cliquei, ele já vai direto pra pasta agora, não precisa procurar mais. Arquivo AP. Selecionar. Lembrando que o arquivo AP, ele demora um pouquinho mesmo pra carregar, tá? Dependendo do computador, ele pode até dar uma travadinha. Não tem problema, fica tranquilo. Você clicou ali pra ele carregar o arquivo, não mexe. Deixa, enquanto ele não carregar, você não mexe de novo. Tá? Aguarda ele carregar que demora mesmo. Joia, ó. Carregou o arquivo AP. Agora nós vamos pro arquivo CP. Tá aqui, ó. Terceiro. Carregou. Agora o arquivo CSC. Vou clicar. Tá aqui, ó. CSC. Joia, beleza. Não sei se vocês perceberam, mas dentro da pasta sobrou um arquivo com o nome de home. Não tem problema, tá? Deixa ele lá. Aqui, ó. Selecionou os quatro arquivos. Nós clicamos em Start. Não precisa mexer em mais nada. É apenas desta opção aqui, ó. Vou clicar em Start. Cliquei. Ele vai dar início ao processo aqui, ó. Como vocês podem ver. Aqui em cima, ó. System. E vai começar a instalação da ROM no aparelho. Se vocês olharem aqui, ó. A barrinha de status já está correndo. Agora é só aguardar a finalização. Lembrando que, enquanto não finalizar o processo, não mexe no cabo USB. De preferência, não toca no celular, enquanto não fizer a finalização do processo. Por quê? Caso aconteça de interromper esse processo no meio, e você bater no cabo USB e interromper o processo, corre o risco de você danificar a flash inandes do aparelho. Aí você acaba perdendo o aparelho, ou para recuperar somente através de uma vox. Então, não toca no cabo USB enquanto não finalizar o processo. Perfeito. Ó, ele concluiu todo o processo certinho. E para mim aqui, ó. Ele deu verde. Deu Pass. Isso significa que o processo foi realizado com sucesso. A partir daqui, o procedimento é no celular agora. Vamos lá? Ó, pessoal. Aqui no celular, como vocês podem ver, ele já está realizando a instalação do sistema. Tá? Tá apagando o sistema antigo e já vai reinstalar o novo sistema. Tá? Só aguardar. Aqui nós já podemos soltar o cabo USB. E o celular já reiniciou. Ó, pessoal. O celular reiniciou já, tá? Depois, lembrando que depois que ele reinicia, depois do procedimento de instalação da ROM, ele demora aproximadamente 5 a 8 minutos, mais ou menos. Então, tem que ter um pouquinho de paciência, aguardar um pouquinho, que já ele finaliza o processo, tá? Agora ele está partindo para a instalação de aplicativos. Só aguardar. Perfeito, pessoal. Chegamos na tela inicial do Android. Aqui nós damos prosseguimento nas configurações. Tocar no menu iniciar. Aqui eu clico em próximo. Ó, lembrando que o meu deu a opção próximo, mesmo sem estar conectado, porque o meu não tem bloqueio de conta Google. Se o seu tem bloqueio de conta Google, eu deixo aqui em cima, no canto superior, o link de um vídeo aonde eu ensino a fazer o desbloqueio dessa conta Google. É só seguir o passo a passo do vídeo que não tem erro, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui, ó. Próximo. Concordo. Próximo. Pede para configurar a impressão digital. Não, obrigado. Aqui eu ignoro. Setinha. Aqui eu vou rolar. Até aparecer a opção pular. Pular. Próximo. Aqui, ó. Conectar alguma rede mais tarde. Próximo. E finalizar aqui embaixo, ó. Joia, pessoal. Tá aí. Reinstalação de rum feita com sucesso. Lembrando mais uma vez que você que não é inscrito no canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo do vídeo. E faz a sua inscrição no canal. E não esquece de ativar o sininho, tá? Assim, quando tiver vídeo novo aqui, você é notificado, tá bom? Pessoal, mais uma vez. Se o seu aparelho tem bloqueio de conta Google, aqui em cima, no canto superior do vídeo, eu deixo o link de um vídeo aonde eu ensino a fazer o desbloqueio dessa conta Google. É só assistir o vídeo por completo que você vai conseguir fazer o desbloqueio dele, tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Qualquer dúvida, comentários aqui embaixo, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.